Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube e eu estou aqui para analisar então o Taser 3, digamos assim, do Fortnite Season 10. Portanto, tivemos o primeiro Taser com o robô, tivemos o segundo Taser com, aliás, tivemos três Tasers porque eles no final do World Cup, das Finals do torneio de Fortnite em Nova Nova Iorque, eles mostraram uma imagem logo da Season 10, depois lançaram outra na segunda-feira e lançaram outra na terça-feira, hoje quarta-feira, último dia de Julho, tivemos então este vídeo que foi, por engano, libertado, divulgado pelo Fortnite Brasil, página oficial do Brasil e temos então aqui o Ponto Zero a criar uma luz densa, a apanhar o Jonesy, portanto vamos ver aos poucos, portanto o Ponto Zero, o Jonesy fugir, portanto esta luz toda supostamente englobelou toda a ilha do Fortnite, aqui temos o Jonesy, o que é um espaço temporal, digamos assim, espaço-tempo, aqui neste corredor e então ele agora vai ver vários objetos, portanto temos o carrinho das compras, que era de outra Season, temos os baús, Season 7, temos também alguns itens do Save the World, portanto poderá então chegar o Save the World grátis com esta temporada 10, temos ali um portal ao fundo, temos o autocargo de batalha, temos o Tricera Top, portanto também revela a Skin do Tricera. Aqui nesta imagem vocês vêem aqui em cima que é um sarcófago num espeto de lama, portanto havia aí umas temporadas que o pessoal dizia que ia haver uma pirâmide, quando havia o Cubo Kevin que ia dar a origem a uma pirâmide, o Lado do Saque com um erro gráfico dava o aspecto que tinha uma pirâmide lá por baixo, na estrutura do Lago. Mas nós vimos aqui um sarcófago em forma de lama, será que é agora nas Cisandais que vamos ter um espaço do Egito, digamos assim? Depois temos aqui a bola, também relacionada à cena da praia, destes eventos de verão. Temos o Foguete, que foi o evento que toda a gente diz que mudou por completo o jogo, que foi o primeiro evento ao vivo no videojogo. E isto a Epic Game fez de maneira espetacular. E então este, com o viajante que está sinalizado através de uma das... do TESOR 2, está com aquele logotipo que ele tem no braço, na skin do braço. Portanto, temos aqui o Foguete. Temos essa SMG que nunca esteve no aspecto lendário, mas agora aparece aqui no aspecto lendário. Portanto, as armas que estão no cofre vão voltar, mas isso voltam sempre, não é? Elas vão desbloqueando, mas esta nunca esteve neste aspecto lendário. O que temos aqui é a versão pirata do Peixoto, aqui perto do Templo do Tomate. Aqui ao fundo temos também o Vulcão. Estes são duas cenas que o Vulcão envolveu a destruição das Torres Tortas. Finalmente a destruição das Torres Tortas, para dar origem então às Torres Neo. O Templo do Tomate, nesta temporada, nestas últimas duas temporadas... Ninguém cai ali. Basicamente aqui já são ruínas. Quando existiu o Templo do Tomate, assim, poderoso... Sim, eu caí ali há algumas vezes, tem-me bom loot, tem-me muitos baús ali para aquele lado, mas agora não. Neste parque vemos aqui o Peixe do Pirata, não é? E temos aqui uma skin que supostamente será do passe de batalha, não é? Portanto, temos aqui a skin, digamos assim, que é tipo o DJ Lama. Nesse aspecto, mas numa espécie de navegador de descobrimentos, a apontar. A Terra é para ali, e tem uma coroa, portanto, dinastias, reis... Portanto, o recuardo no tempo pode não ter a ver exatamente com voltar às temporadas passadas. Mas tem, se calhar, digamos assim, porque nós estamos a ver aqui muita coisa, não é? Mas também indicar o caminho para a frente, ou seja, evoluir. Nós temos ali parte do barco, que substituiuí então a Praia da Preguiça, o Praia da Preguiça. Mas, é pá, há muita coisa que pode acontecer nesta season. Esta será então, certamente, uma skin de passe de batalha. Depois temos aqui o Skull, o Skull Trooper, a comer as pipocas. Tal como ele estava a comer no... Acho que era a temporada 7. Portanto, os eventos do Halloween vão voltar. Temos aqui o Cube Cabin. O efeito borboleta. Agora aqui, temos aqui uma seleção de itens relacionados com a cena do Natal, a temporada 8. Portanto, ele está a atravessar todas as temporadas. Se ainda não receberam nisso, ele está a atravessar todas as temporadas, após o foguete ter sido lançado. O Parto do Natal é a temporada 8. Acho que é a temporada 8. Eu não estou a situar bem as temporadas, mas é quando vieram os aviões, essa cenatura. É a seguinte do Pai Natal. Isto é pronto, temos o Pai Natal. Vocês lembram-se daqueles bonecos vermelhos que a gente tirava para fazer decoys? Temos aqui esta skin que parece muito com o Voyager Sombrio, que supostamente é uma versão nova para o passo de batalha. Depois temos aqui também esta skin, que eu não sei o que é, mas acho que existe esta skin, mas versão light. Esta é a versão dark. Portanto, depois temos aqui também mais os flocos de neve e assim. Os rádios, as cenas todas, os portais. Aqui temos este robô que é derivado do Tesouro 2. Este robô supostamente é um novo veículo, porque a parte eólica do mapa que existe agora vai desaparecer. Portanto, temos sempre um veículo novo. Este será então um veículo, ou tipo modo de jogo, ou coisa assim do género. Aqui, esta cena da cidade da sorte, se está aqui, pode ser relacionada ao passado. Porque temos aqui, tipo futuro, passado, cidade da sorte também tem lá um monte de coisas. Se calhar vai haver qualquer coisa além para aquele lado. Os japoneses e chineses são loucos por robôs. Portanto, pode haver aqui uma situação que engloba estas duas coisas. Temos aqui também o dargão, o glider do dargão. Aqui temos este, pode ser mexido, temos aqui o piso. Temos aqui um motel. Temos aqui estas casas. Bem, a cena do evento. Estas cenas todas voavam à volta da ilha, quando o Cubo Kevin foi o evento do Cubo Kevin. Temos aqui o carro do ovo também. Temos aqui a banana a apontar para o Jonassi, do tipo, tu comeste-me para a temporada nova, ou vou comer, ou vou regressar, ou qualquer coisa assim do género. Ponto, ali. Aquela parte divertida do torteiro. E aqui o gajo cai. Temos aqui uma picareta nova, que tem aqui uma estrelinha. Tem aqui, pronto, tem uma picareta nova. E temos também um escudo em forma de leão. Portanto, leão pode ser o anubis. Aqui, a parte do escudo pode ser o anubis, não é? Eu vou passar um bocadinho mais para trás. Eu acho que não sei se passei por frames. Ele vai descer. E vocês veem que aqui, à volta da carcaça do monstro, existe aqui uma cena, sei lá, aparece muito com as marcas que o Cubo fez no mapa. Aparece muito. E depois temos aqui também o depósito restaurado, etc. E o Johnny vai cair muito, pá, em cheio. E agora aqui, temos aqui então o depósito. Voltou a estar aqui antes da carretera. Temos aqui a bola. Temos aqui a gárgula daquela parte dos eventos do Halloween. Temos uma lema. Temos uma caixa de Natal. Temos uma arma lendária que parece uma A-Capa. Temos o burger. Pode significar que vem o bosque gorduroso. Temos então o robô também a chegar. Isto não percebe bem o que é que é. Isto supostamente é um portal. Portanto, várias coisas a acontecer. Season 10, out of time. Então, dia 1 de agosto. Entra então em cena. Portanto, quando vocês estão a ver os vídeos, já está a season. Já está o vosso jogo atualizado. Vocês supostamente já estão a jogar a nova season. E portanto, season 10, pessoal. Fortnite, o maior jogo do momento. E é isso. Se gostaram então desta mini análise, deixa o like, subscreva-me, partilhe. Use o código NetWeb para ganharem giveaways no final de cada mês. Ao comprarem skins, ao comprarem qualquer coisa da loja de itens do jogo. Código NetWeb. Não se esqueçam. E é isso, pessoal. NetWeb. Isolve.